O ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal julgou inviável a reclamação ajuizada pelos deputados do PSOL contra ato da mesa diretora da Câmara que manteve as prerrogativas do cargo de presidente da Casa ao deputado afastado Eduardo Cunha. Quem tem os detalhes dessa decisão, repórter Gabriel Ciafreik, fala ao vivo com a gente. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para você, Érica. Boa tarde a todos. A alegação dos deputados é de que a mesa diretora da Câmara não poderia manter as prerrogativas de presidente a Eduardo Cunha após a decisão do Supremo Tribunal Federal de suspendê-lo do mandato e afastá-lo da presidência da Casa. Para o relator ministro Teori Zavascki, os deputados não têm legitimidade para fazer esse tipo de pedido em uma reclamação, já que não são partes envolvidas no inquérito que envolve o presidente afastado Eduardo Cunha. E destacou que a decisão do Supremo é exclusivamente para suspendê-lo do mandato e afastá-lo da presidência.